Música Os ensinamentos que eu tenho de Deus é que de fato eu tenho que te amar E é com esse amor que eu quero te amar Sendo fiel, sendo companheiro, sendo amigo Quer dizer que eu amo você Eu te amo pra sempre Eu quero te honrar com as minhas palavras Te amo muito, muito, muito E você também é o melhor presente de livros pra mim Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.